Brincar no passeio Colado já sem ter trilhar Havia uma adega Onde se saltava Acorda e brincava Sem um pra cabra cega Na ronda moro Há coisas que adoro Já desde que diz Quando ia com a bilha A Zé foi a filha Para os chafarinhos Tal como o pregão Daquela garota Vendendo figuinhos De capa rota Na ronda moro De saudade choro Tempo tão feliz Tudo isto é passado Mas mesmo acabado Na memória fica Na teia velhinha Que de manhãzinha Vendo fava rica E de tarde às vezes Chamando fregueses Com voz meia morta Eu via passando Desfile de maris Desfile de povo De que a gente gosta Pregão de varina Ou viva da costa Na ronda moro De saudade choro Tempo tão feliz Desfile de maris Desfile de povo Onde moro Onde moro De saudade choro Tempo tão feliz Desfile de maris De saudade choro Desfile de maris Desfile de maris